É eterno, todo o gelo dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome Muitas vezes pra que a gente consiga retomar a linha do tempo, retomar a nossa história Que a gente consiga de fato ser vitoriosos nesse novo que Deus tem pra nós Nesses planos de paz que ele tem pra nós, as vezes tem coisas que nós precisamos fazer E aí no meio disso tudo, bom eu sei que Deus tem um novo pra mim Eu sei que a presença de Deus é comigo, eu sei que Deus tem planos de paz Eu sei que a fidelidade dele estará comigo, mas as vezes a coisa não anda Porque tem uma coisa não confessada, não tratada que a gente deixou lá e está apodrecendo As vezes uma plantação espinhosa, as vezes um veneno que a gente deu ou bebeu lá atrás Pra alguém, pra nós mesmos Coisas que nós cometemos e aí você diz, bom o Senhor, ele perdoa, claro, ele perdoa pecado confessado E as vezes a gente acha que, sabe aquela coisa assim de, não, é tudo novo agora, então deixa pra lá o que ficou As vezes, deixa eu lhe dizer uma coisa, tem coisas que estão travadas no reino espiritual da nossa vida E não é que a gente está preso ao passado no sentido de, entenda a diferença entre estar preso emocionalmente e estar preso por legalidade Porque tem coisas que nós um dia fizemos e todos nós somos pecadores, né, até que o Senhor venha e nos perdoe E aí a gente vai confessando e o Senhor vai nos limpando Eu não tenho parte com vocês, eu não lavar os teus pés Mas tem muitas coisas que as vezes a gente finge que não é com a gente que ficou lá atrás E aí, é nesse lugar, é nessa condição que o diabo aprisiona Que ele segura, que ele detém Que ele diz, você não sai do lugar Porque na minha mão tem um trunfo a seu respeito Porque na minha mão tem uma legalidade Porque na minha mão tem uma porta aberta E se não for confessado Se não for deixado Se não for consertado Consertado significa que eu preciso falar com a pessoa de repente Isso é direção específica de Deus e do Espírito para a sua vida Entenda Mas por exemplo Eu conheço pessoas que Pessoas não, né, são casas diferentes Mas conheço um caso específico de alguém que passou muito tempo jejuando Para se casar com um amante que a mulher dele morresse E aí depois vai na igreja e caça E acha E acha Que tem bênção de Deus nisso Mas ele dá uma marfa Mas já ouve talvez outras histórias Minha irmã Nós não podemos passar por cima de valores e princípios E achar que Deus vai nos abençoar no presente Quando lá no passado Nós defraudamos Nós matamos Às vezes com a língua Às vezes com as nossas atitudes Destruímos famílias Não adianta Pecado precisa ser confessado Deus é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Mas talvez nessa noite Tenham coisas que a gente precisa soltar Estou apaixonada por um homem casado Solte Estou vivendo uma vida Dupla Pare Estou viciada ainda em coisas lá de trás Vivo ainda Ninguém sabe Mas a pornografia faz parte da minha vida Eu nunca consegui Eu nunca consegui E aí não é uma coisa que Minha mãe falava mal dos outros Eu continuo falando também E eu acho que não tem problema Você entende que às vezes Não é nada sobrenatural Imenso Grande Mas às vezes é o pequeno Que a gente vem trazendo E que ali A semeadura Ela chega E os caminhos Eles são impedidos Porque lá atrás Teve algo Que nós não confessamos Não deixamos Porque aquele que confessa E deixa Eu nunca saia do Senhor Entenda Eu queria que você abrisse A sua vida Se você estiver com ela Salmo 32 As vezes nós precisamos Voltar E sabe Às vezes Dívidas que a gente deixou E disse Ela já caducou E eu não estou falando De Serasa Eu estou falando De gente que a gente Às vezes ficou demendo E ficou por isso mesmo Sabe Já passou Já faz tanto tempo Você entende? Eu não sei qual é Mas às vezes são pequenas coisas Que o Espírito vai trazendo Ao nosso coração E que diz assim Olha Às vezes a sua vida financeira Não anda Porque lá atrás Você defraudou Porque lá atrás Você fez Porque lá atrás Você aconteceu Por isso aqui E é isso aqui Não pode andar Porque tem isso aqui Às vezes Sua vida sexual Não anda Porque lá atrás Você viveu isso Aquilo e aquilo Outro Confesse E deixa E refaça E purifique sua mente Para que você possa viver isso Eu me lembro de uma pessoa Eu me lembro de uma pessoa aqui E ela me permite contar essa história Uma amiga minha Ela dizendo para mim assim Olha Uma vez uma mensagem De um pastor O pastor me pregou sobre isso Mas eu estava procurando E pregou muito tempo Era uma engenheira Na época de swap Que o marido Que o marido Trabalhava lá Em swap E ela querendo muito emprego E aí um dia Voltou da igreja E o senhor Lembrou para ela Você lembra Que seu TCC Você mandou fazer Veja Veja o detalhe Você não estava tão ocupada Você não pagou Para alguém fazer O seu TCC Isso que você fez Lá atrás Impede o seu hoje E ela disse Que chungou E se arrependeu E confessou E o senhor Trouxe aquele arrependimento Genuíno Porque Deus não quer Não é jogar na nossa cara Quem é cruza É o maligno Não é jogar na nossa cara Que Deus quer Não sabe o que ele quer É libertar É liberar O caminho É desempendido É nos dar vida É nos dar vitória É quebrar nossas cadeias Cadeias que a gente Às vezes nem sabe Que estão lá E ela disse Que eu chorei Diante do senhor E eu orei E eu pedi perdão Ao senhor Deixa eu lhe dizer uma coisa Escute bem Na mesma semana Ela foi empregada Como um engenheiro Glória a Deus Como um engenheiro Você entende Que às vezes Deixar o passado É isso também Salmos 32 Diz assim Bem-aventurado Aquele Cujo iniquidade É perdoado Cujo pecado É coberto Coberto com o que? Com o sangue De Jesus Bem-aventurado O homem A quem o senhor Não atribui iniquidade Cujo espírito Não há dolo O que é dolo É fraude Porque enquanto Eu calei Os meus pecados Eles estão lá Eu sei que estão Mas eles estão No porão Dentro de uma caixinha Por baixo De coisas E lá no porão Ninguém vai ver Aqui na casa Está tudo arrumado E lá no porão Tem coisas Ninguém está vendo Está lá sem acesso nenhum Mas estão lá Enquanto eu calei Os meus pecados Envelheceram os meus ossos Pelos meus constantes gemidos Todo dia Porque a tua mão pesava Dia e noite Sobre mim E o meu vigor Se tornou Em sequidão de estima Ou seja Eu não consigo Viver o aqui hoje Eu não consigo O presente Eu não consigo O plano de paz Eu não consigo Vida abundante Eu não consigo Histórias com Deus Por quê? Porque eu dei Legalidade Atrás Confessei-te O meu pecado E a minha iniquidade Não mais ocultei E eu disse Confessarei Confessarei É o quê? Presente Vou fazer isso agora Ao Senhor As minhas transgressões Eu me lembro Que na época Do seminário Eu fui pro seminário Com 18 anos Meu pai era pastor Nossa casa Era um ambiente cristão Hoje Aos 42 anos Eu entendo tantas coisas Que aos 18 Eu não entendi Eu tinha muita mágoa No meu pai Muita Mas era uma mágoa Tão velada Era uma mágoa Tão simpática Porque A gente convivia também Era uma coisa De estar na igreja Chegar na igreja E cantar E fazer E já estar no ministério Mas era uma mágoa profunda Era um rancor Profundo Velado Guadado Nutrido Acariciado Alimentado Ali dentro do meu coração Muita mágoa E por que eu nutri A gente sabendo Que era pecado? Porque Eu não era culpada Na minha cabeça Ele que fez Ele me magoou Ele não precisa aprender Tem que ter sabedoria Como pai Ele que é pastor Muitas vezes Está tudo errado Aquelas coisas Que a gente Se empodera E diz Com o outro Ele é pastor Eu sou filha Era ele que devia fazer melhor Era ele que devia amar Era ele que devia poder mais E aí a gente está cheio De argumentos E de razões E de justificativas E elas nos impedem E nos deixam lá E o diabo fala É isso mesmo Você é uma menina Muito tadinha de você É isso mesmo E ali fiquei eu Nutrindo Porque o eco Não era meu Não era meu Meu pai perguntava Eu respondia Ele mandava Eu fazia Vai fazer isso Eu ia lá e fazia Ódio no coração Mas eu ia lá Vai lá para o banheiro Irata Pegava o bumbum Eu estava de mastigar Mas eu fazia Aí foi para o seminário Pensa uma pessoa querida Que eu era Foi para o seminário E aí você Olha Deus Tem paciência Com os nossos pecados Não com os nossos pecados Mas com o pecador Que nós somos E aí foi para o seminário E tudo certo Olha que coisa linda Uma menina de 18 anos No seminário Abrindo mão da vida Para o Senhor E não era com hipocrisia Não A hipocrisia Às vezes a gente nem entende Que ela está lá completamente Né E aí no meio Logo no comecinho Assim O Espírito começa a rolar uma coisa Márcia Deixa eu lhe dizer uma coisa Seu pai responde a mim As atitudes dele Mas tem um problema Sabe qual é o problema Márcia? Você não honra o seu pai Você não precisa ser melhor amiga dele Mas você não honra Enquanto você não honrar o seu pai O que mais você espera Que ministério? Para onde você vai? Falar o que? Se você nutre no seu coração Profundo ou no corpo? Aí eu comecei a barganhar com Deus Porque pedir perdão Aí o Senhor disse para mim Você vai pedir perdão para o seu pai O que ele fez? Aí eu comecei Olha a minha mente Mas o Senhor está lembrado disso? E aqui no outro? E aqui no outro? Tudo vinha Tudo vinha Você vai pedir perdão para o seu pai Porque você não honra E é meu mandamento E eu não abro mão dele na sua vida Deus não quebra princípios Deus não quebra valores E aí eu comecei a barganhar com Deus Então vamos fazer uma coisa Eu vou me aprontar Eu vou ser uma filha mais legal Eu vou ser mais carinhosa E tudo assim Porque era insuportável para mim Eu tinha tanto orgulho E aí eu passava a semana toda no seminário Estudando a Bíblia de metade de noite Final de semana eu ia para casa Para fazer o ministério na igreja Eu via meu pai Meu coração se estremecia Porque para mim Jamais Como? E aí eu olhava para o meu pai E aí quando ele falava Vai fazer uma coisa Eu disse Eu vou Porque eu achava Não Deus Olha Eu vou ser uma filha melhor Isso vai resolver Tá bom? Eu passei Olha que coração duro Eu passei uns seis meses Barganhando com Deus Por causa do tamanho do rancor Que eu nutria no meu coração Nos finais de semana Eu ia para casa Na segunda pela manhã Minha mãe saia para trabalhar Meu pai estava aposentado em casa Se ele chegasse na cozinha Eu estava na sala Se ele chegasse na sala Eu ia lavar banheiro Eu ia fazer qualquer coisa Mas eu não queria estar perto E aí meus irmãos saíram para trabalhar E eu peguei as coisas E o constrangimento do espírito Dentro de mim E aí eu me lembro Que eu ando corredor morrendo Meu pai estava lá na sala E eu cheguei lá Olhei para o meu pai E eu disse Pai, eu preciso falar com o senhor Virou assustado para mim Porque ele não ouvia Minhas glórias De uma forma decente Há muito tempo Era sempre com rancor Era sempre com pintada De uma árvore Eu não fazia mais Porque ele quebrava meus dentes Da frente Mas o que era possível Eu ia fazer E aí eu disse Pai Eu preciso que o senhor me perdoe Sabe por que, pai? Porque eu não amo o senhor Eu preciso amar E eu preciso amar o senhor Do jeito que o senhor é Não do jeito que eu quero que o senhor seja Eu preciso te amar Eu não te amo Eu não sou a filha que eu deveria ser E aí eu lembro que eu passava três horas Para chegar Eu pegava um ônibus Pegava o metrô Pegava o ônibus Até Atibaia E Atibaia Pegava o ônibus Para chegar no seminário Eram três horas Esse trajeto Foi uma das coisas mais difíceis Que eu fiz E nesse trajeto Parecia que o diabo estava sentado Maralhando assim Você é um idiota E todas as cenas vinham E todas as minhas razões vinham E tudo aquilo que meu pai Já tinha feito para mim Eu nunca experimentei Uma luta tão profunda Tão real Entre cara e espírito Como naquela hora Ao mesmo tempo que o espírito Sussuava o meu coração Daqui para frente Você vai experimentar coisas melhores Porque Deus Escute o que eu quero dizer Deus não vai fazer O que você precisa fazer Não vai Não vai Não vai Por que aquela maçã mendica O povo de Israel que marcha Molha o seu pé Faça o que o Senhor Quer que você faça No seu casamento Com o filho Com a mãe Com o pai Não sei com quem Você que sabe ainda O Espírito está falando com você A partir disso Tinha horas que eu saia Correndo para o meu quarto Porque eu não acreditava Na transformação Que o Senhor gerou No meu pai Não só comigo Mas com a família inteira Era impressionante A mudança do ambiente Sabe aquele ambiente Que era pesado Dentro de casa Um ambiente de gente Que todo mundo Era da igreja Mas o ambiente era péssimo O Senhor agora tinha liberdade Para entrar Glória a Deus O Senhor agora tinha liberdade Para entrar Meu pai morreu quatro anos depois Eu sei que eu vou encontrá-lo em breve Eu louvo ao Senhor Porque Eu tirei Não porque eu tivesse Força para isso Mas porque o Senhor Me constrangiu Eu tirei A legalidade Que o diabo Seja isso Que esteja faltando Para que o passado Não mais escravença Para que você possa viver O presente Que Deus tem Confessei De meu pecado E a minha iniquidade Não mais ocultei Disse Confessarei ao Senhor As minhas transgressões E tu Senhor Veja E tu Perdoaste a iniquidade Do meu pecado Vai filho Você está livre Seja abençoado Na sua vida Seja abençoado No seu casamento Seja abençoado Na sua vida financeira Seja abençoado Como mãe Seja abençoado Seja abençoado Amém Sendo assim Todo homem pedoso Te fará súplicas Em tempo De poder encontrar Em tempo Que tempo você tem Você tem amanhã Nem eu nem você Nós temos hoje Hoje é tempo De poder encontrar No Senhor Hoje é tempo De deixar as cadeiras Se quebrarem Hoje é tempo De deixar as noazelas Nos pés da cruz Hoje é tempo Esse lugar aqui Ele hoje É o altar do Senhor Hoje é tempo De dizer Eu deixo aqui Essa culpa Eu deixo aqui A culpa pelo aborto Eu deixo aqui A culpa por aquilo Que um dia eu fiz Eu deixo aqui Pelas práticas sensuais Que eu vivi Eu deixo aqui A culpa Eu deixo aqui A transgressão Daquilo que um dia Eu cometi E que ninguém Nem sabe Mas hoje Eu deixo aqui Eu deixo aqui Deixar o passado Eu também deixava De ser escravo Das nossas dores Traumas Fracassos E perdas Eles fazem parte Da minha vida Mas eles não são Quem eu sou Deixa eu lhe dizer Uma coisa Sofri abuso Fui violentada Meus pais me bateram O que ficou lá O que ficou lá atrás Aquilo tudo Que está lá Não é O que eu sou Tem gente que fica Refém De situações De traumas Que viveram A vida inteira Deixa eu lhe dizer uma coisa Deus é uma cena Eu sou hoje Hoje nós estamos Em construção Mas nós estamos Construindo Perceba E percunte Para você mesmo Olhe para a sua vida Hoje O que você está fazendo De uma forma geral E pense assim O que eu estou construindo O que eu estou construindo Porque hoje Eu estou construindo Eu sou também O que eu busco fazer O que eu decido Fazer com a minha vida Eu sou o que eu cultivo O que eu alimento Eu sou Às vezes a gente fica alimentando A dor do passado A perda De alguém que a gente amou Uma situação muito terrível Que a gente sofreu Uma angústia Que a gente viveu Algo terrível Isso não precisa ser O centro da nossa vida Deixa eu te dizer uma coisa Se alguém está em Cristo As coisas novas São inauguradas As coisas novas Elas podem chegar Porque eu sou também O Deus que eu sirvo Eu sou tudo isso Eu sou tudo isso Ele está entremeado Entremeado É aquele tapete É aquela linha Que se mistura Aquela lã Que se mistura Com a outra É aquele tapete Que as peças Vão se misturando Entremeado É aquilo que está em volta Que está na frente Que está por trás E a vida E a vida diz É aquela coisa de quem eu fico refém É a sua visão É a sua visão de mundo Tudo isso é só você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Decida Decida Que tudo isso que é você Vai ser entrelaçado Orquestrado Pelas mãos de um Deus Que diz Eu sou Eu sou ontem Eu sou hoje Esquecendo-me Das coisas Com Ele Avançando Para as coisas Que estão diante De mim Se apropria Se apropria Disso hoje Senta na mesa Senta na mesa Não é amanhã Não é quando o emprego chegar Não é quando as faças A melhorar Não é quando o filho nascer Não é quando a faculdade Eu pago Não é quando o curso terminar Não é quando o emprego Quando eu ganho a bem Não é quando eu viajar Não é quando eu emagrecer Não é quando eu tiver passaporte Não é quando eu vou para Israel Não é quando eu vou para a Disney Não é Não é É amor Amém Glória a Deus Aquelas que diante de mim estão Senta Usufrua Convida o Senhor Traz Ele para perto Porque enquanto eu deixo Para trás das coisas Que para trás ficam E avanço Para aquelas que diante de mim Ele tem proposto Prossigo para o alto Pelo pé Porque aí no caminho Veja Bondade e misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida Glória a Deus Vai ter Ele sempre Tem Ele agora Tem Ele agora Não deixe Nas mãos de mais ninguém O que você pode ver com Deus Agora Deixar o passado Esse diante de mim está São coisas novas Extraordinárias Profundas Tremendas São altas São altas Para quem? Para aquele que está em Cristo São altas São altas Porque Ele é poderoso Para fazer Infinitamente mais De tudo quanto pensamos O pedimos O pedimos Conforme o seu poder Que em nós O pedimos E aí E aí Deixa eu lhe dizer uma coisa Talvez você esteja dizendo assim Mas no hoje A coisa não está boa Mas no hoje Tem dificuldade Mas no hoje Tem luta Mas no hoje Tem presença Mas no hoje Tem consolações E nos muito cuidados Que dentro de mim Se multiplicam As tuas consolações Me alegram a alma Quando eu abate no for Leva-me para a rocha Que é mais alta do que eu No hoje Eu não quero saber O que tem na cena Eu quero saber Que tem Ele Aleluia Amém Deixa eu lhe dizer uma coisa Para vocês também Estão pensando É muito fácil ela falar Com a vida toda certa Esses últimos dez dias Foi um dos dias piores Que eu vivi Uma exaustão emocional E física Tomou conta de mim Dias de De dor De pergunta Dias de dormir chorando Dias de não entender Algumas coisas Dias de dizer Senhor E não é uma coisa assim Ah aconteceu alguma coisa Porque aí ela começa a punga né Será que é o marido dela Não Deixa eu lhe dizer uma coisa Porque não é uma luta aqui Não é uma luta No reino espiritual Sabe E aí dias de Essa semana Essa semana Fazia muito tempo Que eu ia dormir chorando E aí eu me lembro Que segunda-feira Eu fui atender E eu sentei Antes de começar a atender Eu sentei na poltrona Lá Que eu atendo No consultório E eu me esparramei ali Eu sentei Eu ia atender Daqui uma meia hora E era uma exaustão Emocional E física Tão grande Que eu pensei Eu disse Nossa Se quando eu for morrer Eu tiver sentido O que eu estou sentindo agora Vai ser bom Porque Era uma sensação assim De que Nada me segura Não tem nenhuma inquietação Eu estou tão entrega Eu estou tão cansada Que está tudo certo Eu estou pronta para ir Eu estou pronta para ir Eu pensei isso E aí eu olhei Falei Por Deus Tomei Red Bull Que eu me atendia Até não sei que horas Red Bull é energético Está em nome do grande Antes que alguém pense Não é que é pinga Não É energético E aí Atendi E o Senhor Vai dando graça O suficiente para cada dia Na quarta-feira Eu acho Na quarta-feira Uma mãe me liga E me fala assim Olha Minha filha Que é minha paciente Tenta o suicídio Você pode vir aqui no hospital E aí eu vou para aquela UTI Para atender aquela menina Para atender aquela família Com tudo isso acontecendo de mim Aí uma pessoa Que não é Ela é muito querida Eu a considero minha amiga Mas ela não sabe Nós não temos muitas histórias Nenhuma longevidade juntos Experiências Eu a conheci em algumas coisas pontuais E aí ela mandou uma pressão Para mim Eu preciso Estou aqui em Recife Eu preciso te ver Ela é de Santos Eu preciso te ver Eu disse Meu Deus do céu Mas como eu já tinha desmarcado os pacientes Porque eu tinha ido para o hospital Para visitar essa pessoa Aí eu disse para ela Bom, eu acho que dá tempo Eu consegui sair de lá Há tempo E a gente Eu falei Olha, vamos para o Solfim Guarapes Que é pertinho Dentro do custódio E a gente almoçou junto Ela estava tudo animada E tal E aí a gente pegou a comida A meio do almoço A parte de alimentação lotada E a gente sentou E aí a gente foi orar E ela pegou na minha mão E naquela hora eu entendi Às vezes Deus lhe manda anjos E a gente nem chega Anjos Que eu estou dizendo assim Anjos Os ares Que chegam na nossa casa Que fazem coisas que a gente nem vê Que a gente nem sabe Mas às vezes a nossa necessidade é tão grande Que o anjo vem de carne e moça A exigir a gente E ali no meio da praça de alimentação Uma dada do Solfim Guarapes O Senhor disse para mim Que eu não sei lá de lá Que você entenda Que você saiba Que você saiba Que você saiba Que eu não me quero E aquilo me animou De tal maneira E se eu precisasse atender Até às seis da manhã Eu ia ver com os olhos Eu ia ver com os olhos Eu ia ver com os olhos Glória a Deus E ela me abençou A gente ficou A gente tem uma hora Nós oramos Uma pra outra E a palavra de Deus É mais forte É mais forte Glória a Deus Glória a Deus Os mortos de exausto caem Mas Os que esperam o Senhor E novem as suas coisas Subiram com asas Com o mar E heram em nossa casa E cançaram E caminharam em nossa vida Então não estou nem aí Para o que está posto na mesa Qual é a cena Qual é a dor Qual é o problema Qual é o cansaço Qual é o problema no corpo Qual é Não estou nem aí Qual é a conta Sabe por quê? Porque hoje É ele Glória a Deus Glória a Deus Porque hoje Chegar até aqui Porque Você não vai chegar A gente não A gente não sei Mas você só consiga Dar um passo A gente não sabe Mas eu queria Você não sabe Porque o Senhor É por mim Senhor eu tenho pena De mim E eu quero deixar Isso no teu altar Eu quero viver um novo Comper com o meu passado Comper com a minha dor Comper com a minha justiça própria Comper Senhor Me liberta O mágoa que eu tenho no coração Um ódio de pessoas Um ódio de gente Talvez na minha casa É eterno Todo o gelo dobrará A ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome E mesmo sendo pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todo joelho dobrará A ouvir Teu nome Teu santo nome Oh, Deus Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome Todo joelho dobrará Amém 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 Amém